Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Arthur Lima e vocês estão na Watch Preparações. Gostaram, não é? Vocês podem adquirir um aqui embaixo no link da descrição. Tem acesso a lojinha que a Gabi vai atender vocês e vender vocês e etc. Bom, é o seguinte, esse Opala aqui, 1984, ele é um 250S original. Nunca me esqueci, vocês tem que ver a caneta que a Gabi está fazendo, eu me imitando. De verdade, gente, isso aqui é um 250S original, 1984, ele tem os barulhinhos do tuxo mecânico, que é bem baixinho, bem legal, original DFV 446 carburador. Ele veio aqui com a seguinte queixa, em dias quentes, quando para e fica um tempo parado, o cliente desce do carro e sente o cheiro de gasolina, não dentro do carro, no habitáculo, mas sim fora, do lado de fora. Então eu acredito que seja carburador que deve estar gotejando. Já aproveitei para olhar aqui, eu vi que as mangueiras são lonadas, são mangueiras muito antigas e ele também se queixou de que o carro é fraco, que ele sente que o carro não funciona legal, forte. Ele tem outro Opala mais novo e automático e acha que o outro carro rende mais que esse aqui. Então, antes de mais nada, eu montei aqui o meu sistema de sonda lambda para poder fazer a leitura de oxigênio no escapamento. Antes de mexer em qualquer coisa do carro, a gente vai dar uma volta na rua, vamos ver os valores de sonda, se está rico, se está pobre, vamos sentir como o carro se comporta, vamos observar o funcionamento do motor, vamos ver se ele é forte, se ele é fraco. Como eu ando em bastante carro forte, às vezes a gente perde um pouco a referência, mas dá para ter uma noção se estiver muito ruim. E se eu não me engano, diz a lenda que os motores 250S entregavam 153 cavalos de motor DIN. Se for SAI, era 171 cavalos SAI, que é a medição antiga, potência bruta, sem correia, sem vintoinha, sem bomba d'água, sem polia, sem escapamento, sem filtro de ar, livre, vinha 171. Isso é o que dizia nos manuais de ECMO, né? Para vender carro, o vendedor coloca o que o comprador quer ler, não é verdade? E o cliente, dono desse carro, ele autorizou passar no dinamômetro esse carro. Olha só que legal! Então a gente vai descobrir quantos cavalos tem esse motor. Mas não nesse vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai dar uma volta, a gente vai ver a potência, o comportamento desse motor. Vamos ver o que acontece com a sonda, vamos perceber tudo. Eu vou montar o filtro de ar. Eu havia tirado esse filtro de ar aqui, só para espiar, ver como é que estava o carburador aqui. Deixa eu tirar isso aqui, né? Porque fica mais fácil de colocar. A gente vai fazer uma manutenção nesse carro, vamos ver óleo. Nossa! Vou contar um negócio para vocês, enquanto eu vou sofrer um pouco com esse filtro de ar aqui. Esse carro tem 46 mil quilômetros originais, sem nunca ter sido retificado, sem nunca ter sido mexido. Agora saiu. E sem nunca ninguém ter feito nada, nem rodou o odômetro. Aparentemente é o segundo dono e absolutamente tudo que foi feito nesse carro está registrado em uma pasta grossona que está lá no porta-mala. E depois eu vou mostrar para vocês. Raríssimo encontrar Opala com esse tipo de hélice. Tem ar-condicionado. É câmbio manual. Quatro marchas. E vamos dar uma volta nele? E aí, Gabi? Vamos! Então tá bom. Eu vou ligar aqui o fio da sonda. Essa sonda aqui, ela leva alguns instantes para ela ir aquecendo. Tá firme. É, galera. Vamos ver como se comporta esse carro aqui. Vamos ver como se comporta esse carro aqui. Por o cinto. Sinto muito. Nossa, muito zero o carro dele. Impecado. Novo, 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 né? Novo. O mais novo ainda é o carro atrás. Deixa eu engatar a ré para ele ver a luzinha acendendo. Sério? Ah, graças. Bem pretinho o console. Ah, deu para ver. O carro é extremamente ruim. Mas já? Eu nem olhei a sonda. Opa, você não percebeu o carro? Falei do que? Não, eu vi que está meio preso mesmo. Não, ele fez... Tudo isso? Mais ou menos... O que que foi? É um 250S que está parecendo mais um 2.5. Mas a gente vai arrumar isso aqui. Gente, estou chocada. Olha o detalhe do motor. O Rádio, é original. Chevrolet, ó. Chevrolet, Chevrolet. Não, Chevrolet. Chevrolet, Chevrolet, tá bom. No nível do carro, é Chevrolet. Os puristas vão ficar com raiva. Olha o forro de porta. Inclusive, o dono desse carro, gente, ele é muito purista. Ele... Eita, que loucão. Não, ele reclama ainda. Ele está vindo no maior pau. Lá na frente está fechado o farol. Não, todo mundo vem no maior pau. Vem, é. Tipo, desespero de... Chegar primeiro. Gente do céu. O farol está fechado, gente. É, calma. Deixa o vovô passar, pô. Meu Deus, ó. Vamos travar aqui. Aê, show. Calma. Obrigada. Está fechado o farol. Não, eu não me conformo. O farol está fechado. A pessoa vai ter que parar e não dar passagem. Por que, ser humanos? Por que? Por que? Gabi, você atua muito bem. Obrigada. O globo está me perdendo. Não, globo não. Record, record. Para, para, para. Não, não vamos falar disso. Vai cair a audiência. Vai cair, exatamente. Vai cair a audiência. Ok, Hollywood está me perdendo. Olha como o carro falha. É, dá para perceber. Vamos, assim, ó. Tem coisa acontecendo de errado aqui. Eu apertei todo o acelerador, gente. É, eu acho que algo de errado não está certo. Isso não é carburador não, ó. Porque a sonda não está marcando o valor errado. Olha para trás a fumaceira. Nossa. Isso. Olha para trás, olha para trás. Nossa. Morreu o motor. Gente, é que vocês não estão vendo atrás. Ele pode estar com o escapamento entupido. Mas, tipo, saiu preta a fumaça. Muito preta. Muito, muito, muito preta. Parece o motor a diesel. Muito preta. Ai. Calma, amor. Eu estou tentando. Olha. Vai de zoar, caramba. O carro realmente está bem ruim. Esse carro aqui, gente, ele é original. Usava platinado. E na oficina antiga por onde ele passou, sem autorização, sem nem perguntarem para o cliente, para o dono do carro, colocar um sistema de ignição eletrônica aqui. Só que é aquele sistema que você monta no próprio distribuidor. Então, assim, esse pode ser um grande motivo desse carro estar ruim, tá bom? Não interessa falar quem fez. Eu sei quem é. Mas não estamos aqui para isso. O que eu percebi que a Gabi achou graça da fumaça, é porque, assim, a fumaça, pelo que eu percebi, olhando no retrovisor, ela é bem preta e bem densa. A impressão que passa é que é fuligem de carbonização saindo. Aparentemente do escapamento, alguma sujeira de muitos anos, né? É um carro que tem baixa quilometragem. Pelo perfil do carro e pelo perfil do dono do carro, acredito que não seja ninguém que acelere, por exemplo, como eu acelerei agora, para poder identificar o problema, sentir como é que está o carro. Então, às vezes, de andar muito devagar, por mais que ande sempre o carro, mas nunca pisar até o fundo, e as peças muito antigas, provavelmente escapamento original ainda do carro, junta muita fuligem dentro. Então, quando acelera, sai toda essa fumaça. De repente, a hora que terminar de consertar o carro e a gente fazer tudo o que tem que ser feito aqui, é muito provável que isso pare ou diminua bastante, tá bom? Vou dar mais uma acelerada aqui de segunda. Eu não sei se vocês percebem, o carro, olha, ele dá umas apagadas, ele dá uns tiros no escapamento. Toda vez que ele dá uns tiros no escapamento, porque ele está falhando, ele gera uma pressão no escapamento, né? Porque ele falha, sai combustível sem queimar, quando queima de uma vez, gera uma pressão no escapamento e toda sujeira, tudo que estiver dentro do escapamento, cospe com tudo para fora, né? Se a Gabi topar, ela dá uma acelerada na avenida, ou eu e ela filmar, pode ser. A Gabi desce, ela vai filmar, eu vou passar e ela vai mostrar para vocês essa fuligem que está ocorrendo aqui, tá bom? A gente só vai fazer mais esse teste, a gente vai desligar a câmera e já vai voltar para a oficina sem filmar mesmo, para o vídeo não ficar muito extenso. Já está ficando gigante, né? E aí na oficina a gente vai desmontar e tudo mais. E vamos ver o que é que vai, o que é que a gente vai, qual vai ser a solução aqui para esse problema. Não sei se realmente é ignição, não sei se é carburação, não sei se é os dois. Pode ser vela, pode ser bobina, pode ser esse sistema que colocaram aqui, pode ser um monte de coisa. Se eu ficar na dúvida sobre a ignição, eu tenho um sistema meu lá, eu tenho um distribuidor meu, original Bosch, bobina, Bosch, eu ponho aqui, instalo e vou dar uma volta e se de repente ficar bom do nada, aí a gente vai partir para isso. Esse sistema que está aqui, pelo que eu entendi, tiraram o platinado de dentro do distribuidor e colocaram outro sistema, eu não sei qual é o sistema ainda. Eu só tirei a tampinha, Jesus, passe para lá, eu só tirei a tampinha do distribuidor para olhar se era platinado ou não, né? Enfim. Ah, e o que fizeram, fizeram sem. Nosso contagiário aqui está estranhão. Gabi, você vai ficar lá com o caminhão, no caminhão, e filma, você está com o seu celular aí? Não. Tá bom, você filma com o meu celular e eu vou passar aqui e a gente... Você faz a bala que você me pega do outro lado? Sim. Bom, você sabe, né? Dois toques, filma com o celular deitado, beleza? Beleza? Se puder dar zoom, dar zoom a hora que eu passar para filmar, mostrar a fumaceira. Bom, pessoal, vamos mostrar para vocês. A sonda, se estivesse muito rica, ia dar 70 e pouco, por aí. Se estivesse muito pobre, ia dar acima de 1. Ela dá uns picos só, né? É mais complicado. Eu vou desmontar o carburador de qualquer forma, vou analisar o carburador, investigar, ver como é que está a giclagem, ver como é que está tudo. Vou pegar a tabelinha da DFV, Weber, Brozol, enfim, vou olhar o que eles pedem de gicle original de fábrica e aí vai ter que fazer alteração, porque hoje em dia a gente tem álcool no combustível, então tem que alterar o carburador para funcionar, extrair o máximo dele e funcionar direito. A Gabi já está ali, tem farol para ela. Não está saindo fumaça agora. Está começando a sair, mas está saindo bem menos. Sabe o que é isso? Está limpando o escapamento, galera. Eu estou com o pé no fundo, segunda. Lembra que eu falei? Muita sujeira, vai andando e tal. Enfim, não saiu igual da outra vez, mas isso é bom, isso é bom, porque a gente está limpando todo o sistema do carro de exaustão. você vai falar, você vai falar, você vai falar, é besteira, está judiando do carro. Gente, se ele juntou muita fumaça e o cliente não anda com o carro, não acelera o carro de vez em quando, por mais que o motor seja novo, que o motor tenha aí 46 mil quilômetros, 46 mil, 132. Cara, essa carbonização, tudo isso, ele impregna no escapamento e diminui completamente o rendimento do carro. E de qualquer forma, tem que fazer isso, tá bom? Chegando na oficina, vou tirar as velas de ignição, cabo, etc, etc, etc. Para não ficar longo o vídeo, vou cortar aqui, na hora que eu pegar a Gabi, a gente volta aí a filmar, tá bom? Valeu, espero que vocês estejam gostando desse vídeo e assistam ele até o fim. Deixa aquele like, eu acho que só pelo carro que a gente está aqui, pela raridade, eu acho que já vale um like aqui, beleza? Você percebeu que ele começou a limpar o escapamento? Sim. Porque eu passei, ele não fez, acho que fez bem pouco. É, mas ele fez, tipo, o caminho todo, né? Mas ele, não, ele foi falhando. Então, deu pra ouvir. Foi falhando, mas a fumação na preta, já, tipo, não foi igual a hora que a gente acelerou. Você viu como estava carbonizado e, e a gente descarbonizou. Imagina só se a gente pegar os carros do Badolato para descarbonizar. Acabou o planeta, né? Bom, é isso, galera. A gente vai voltar para a oficina agora, para não estender muito isso aqui. E, lá a gente conta mais um pouquinho para finalizar. Então, a gente vai fazer uma série de vídeos. Esse aqui é o episódio 1 do Opala 250S 1984. E aí, pessoal, dá pra ouvir o barulhinho aí dos tuxos mecânicos fazendo clé, 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 clé. Vamos ver se, ver se, de repente, mostra falhando. Porque se piscar a luz, quer dizer, ela pisca, mas se falhar a sequência de piscadas, pode ser cabrivela, tampa de distribuidor, rotor, pode ser bobina. Vamos ver, vamos ver. Já sabe qual é? Olha só, galera. Também estamos recuperando aqui o agregado de suspensão desse Opala aqui do Bruno. Olha só as peças. As bandejas de baixo são novas. As bandejas de cima, as outras peças, eu desmontei, eu jateei, troquei as buchas, pintei. Dá uma olhada. Vou até tirar aqui a fitacrep. Pra vocês verem que não é mentira. Gabi, por favor, segura aqui. pra mim. Segura firme. Tá crepe boa, hein? Aprendi a usar isso aqui com o valsi. Nossa, tô apanhando pra fita. Galera, eu podia simplesmente tacar tinta em cima da roela, da bucha, mas não é padrão WAT, né? Aí tem do outro lado e depois a gente tira, mas só pra vocês poderem ver aí os terminais de direção novos, os pivôs novos, batentes. Tamo dando um talentão aqui. O valsi veio, fez um, alguns reparos nas duas longarinas desse Opala, mas vamos falar do 250S. Gabi, continua filmando, segura aqui. Obrigado. De nada. rotação de marcha lenta, 750 RPM. esse é sinal que o virabrequim ele dá 750 voltas por minuto. É isso mesmo? O que marca? Sim. Sério? No minuto ele tá dando em média 750 voltas. Não sabia. E aí, deixa eu tirar isso aqui. Boa. 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 Estourou no escapamento, você viu? Uhum. Vamos ver se falha. Não falha nada aqui. Tipo, bobina. Aparentemente não. Não consegui enxergar a marca. Será que tem marca no virabrequim de Naturia? Não ganha nada aqui. Não consegue se fechar a gente vai ter que tirar as velas para olhar, analisar a primeira vela eu vou ter que tirar ela colocar um relógio comparador achar o ponto morto superior quando está na parte mais alta durante o seu percurso com o relógio comparador eu consigo encontrar o PMS que é o ponto morto superior pegar uma tinta fazer uma marcação no virabrequim existe uma chapa aqui na frente do motor com alguns graus e é ali onde coincide o PMS com o zero ou o C acho que é um C, não me lembro e eu faço uma marcação nas duas para saber onde é o PMS real aí eu posso conferir o ponto de ignição tá bom? o que foi que a gente sentiu assim? não, porque o cliente também reclamou do cheiro de gasolina e até agora aparentemente a gente não está sentindo que quando ele comentou que quando para depois de andar com o carro por um bom tempo não, mas também o que? olha o tamanho do buraco que tem aqui em cima do carburador será que é isso? a gasolina evapora quer ver? é, pode ser mas agora eu eu que tenho problema com dor de cabeça por causa de cheiro de gasolina essas coisas não estou sentindo nada eu consigo empurrar a boia de combustível por aqui olha lá ouve o barulho ouve nossa e por que esse buraco é do próprio carburador? está na minha vida eu vou pegar um outro DF lixo da vida para mostrar para vocês isso Gabi boa bonita a camiseta é só porque eu estou com a camiseta nova da WAT Preparações que vocês encontram aqui no link abaixo para comprar que a Gabi está me seguindo porque sempre que eu saia para fazer alguma coisa ela ficava parada assim e tipo eu falei para ela Gabi você tem que fingir como se fosse o telespectador junto comigo com certeza ele ia ser bem curioso ia ficar vindo atrás de mim me perseguindo para ver o que eu estou fazendo ah verdade então pode deixar eu vou continuar te seguindo não é verdade? mas por favor compre a camiseta está com 7% de bateria esse aqui é um 446 não é aberto aqui está vendo? e ele tem umas arroelinhas para ajudar na vedação aqui loucura nunca vi aquilo deixa eu ver pode filmar por lá é o mesmo carburador olha tem algumas pequenas diferenças que nem aqui vai uma haste essa tampa essa tampa é de doge essa tampa é de doge a parte de baixo é de opala talvez isso aqui estivesse em um doge adaptado ou em um opala adaptado mas se você for olhar o desenho aqui é diferente porque esse aqui é original de opala esse aqui é de dojão mas esse buraco mesmo no opala não tem eu nunca vi dá um corte aí eu vou procurar ver se eu acho uma outra tampa de opala pronto achei um de opala a tampa é igual está vendo? dá uma olhada não tem esse rasgo verdade bom eu vou ter que pesquisar aí mais sobre esse carburador sobre esse modelo é legal que tem até número aqui numeração mas pode ser uma hipótese uma hipótese de que? de que o cheiro que ele sente é por causa do furo do carburador que tem aí certamente porque num dia quente como ele disse que em dias quentes ele sente o cheiro a gasolina evapora certo? sim e olha o tamanho do buraco ali esse buraco tá? não esse imagina o carburador no carro assim e o vapor subindo e subindo e subindo galera querem saber mais o que é que vai dar desse opala aqui? então vocês vão ter que esperar o episódio 2 porque esse aqui é o episódio 1 sobre a saga do opala 250S 1984 e a gente vai terminar essa saga o último capítulo não sei se vai ser o 3, o 4, o 5 vai ser lá no dinamômetro do sapinho câmbios especiais e ó vocês estão na Watch Preparações isso aqui não é um canal do Youtube isso aqui é uma oficina mecânica e a gente aproveita a plataforma do Youtube pra mostrar o nosso trabalho mostrar o nosso conhecimento e aprender também junto com vocês porque sempre tem algum seguidor que comenta alguma coisa que eu não sabia e eu aprendi a Gabi tá fazendo careta pra mim porque eu tô falando assim com vocês interagindo interagindo é que eu sou a telespectadora galera gostaram desse vídeo? ficaram curiosos? curiosos? sim eu também tô curioso porque é novidade pra mim só que eu nunca vi e olha eu tô há mais de 20 anos trabalhando com automóveis galera muito obrigado pela presença de vocês a gente tá quase chegando em 100 mil seguidores na verdade quase chegando em 99 hoje eu olhei tava 98.286 galera tá assistindo esse vídeo ainda não inscrito nesse canal se inscreve beleza? valeu pra vocês acabando a bateria até o próximo vídeo eu sou o Arthur Lima ela é a Gabriele Basílio e nós juntos todos somos uma força fodida valeu woohoo woohoo